Então, meus queridos, inédito esse vídeo de hoje, tá pessoal? Vai ser um vídeo breve, só para mostrar um canal Dark de um mentorado, tá? Para provar para os amigos que o segredo é oferta e demanda, tá? E para a gente monetizar um canal Dark hoje, é um canal Dark do Japão. Esse mentorado meu, ele me autorizou a mostrar o canal Dark dele, tá pessoal? Ele só me autorizou a mostrar o nome do canal Dark dele, tá? É um direito dele, tá? É só para provar para os amigos que dá para viver muito rápido do YouTube, tá? Ele criou esse canal em agosto agora de 2023 e ele monetizou em setembro. Então, desde setembro já está monetizado o canal Dark dele e ele já tem 20 mil reais para receber já esse mês do YouTube, tá? E eu vou provar para os amigos aqui na tela do meu note, vai ser um vídeo breve. Por que que eu estou fazendo esse vídeo, pessoal? Porque muitos amigos entram em contato comigo, né? Sobre a minha mentoria. Jonathan, dá de exemplo então o canal Dark de um mentorado teu que monetizou rápido, tá? Eu entrei em contato com esse meu mentorado e ele me autorizou, tá? Ele vai fazer um vídeo depois, tá pessoal? Vai ter o depoimento dos meus mentorados. Não é só dele, pessoal. Eu estou falando de mais de 20 mentorados hoje vivendo de canal Dark, tá? O que ele vai fazer um vídeo depois. Só que ele me autorizou a mostrar o canal Dark dele, mas não mostrar o nome do canal, tá? Tipo assim, eu vou mostrar um nicho para os amigos, né? Porque ele já está com outros projetos, inclusive já está monetizando mais um canal Dark no Japão, só que com outro nicho. Inclusive, eu monetizei semana passada do nicho de espiritualidade. E todos os amigos e as amigas vão ter acesso aos ganhos dos meus canais aqui no meu canal do YouTube, tá? Eu vou mostrar o print depois de alguns dias aqui de todos os meus canais Darks. Só mentorados vão ter acesso aos meus projetos também, tá pessoal? É como eu falei para os amigos, tá? Eu não vou mostrar para todo mundo aqui de graça não. Então, para mentorados vai ser um outro acompanhamento, vai ser uma outra pegada. Então, eu agradeço a compreensão de todos os amigos. Até a compreensão e o carinho dos haters aí, tá? Porque um dos maiores segredos é a oferta e a demanda e as configurações que tu precisa fazer, pessoal. Eu consigo mostrar durante a mentoria, tá? Por aqui eu não tenho como mostrar, entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser feita na prática, tá bom? Mas eu estou te dando o caminho, meu amigo e minha amiga, provando para você que dá para viver rápido no YouTube. E é fácil sim ganhar 10 mil reais por mês, pessoal. Se tu aprender a criar um canal onde poucos estão fazendo, tá? Fazer as configurações certas, tu consegue viver muito rápido no YouTube. Lembrando, pessoal, que só os meus mentorados vão ter acesso, tá? A canais Darks que eu não mostro aqui no meu canal do YouTube, tá? Nem alunos meus têm acesso a esses canais Darks. Somente mentorados, porque esse ano eu vou estar abrindo meu treinamento para a afiliação. No final do ano vai ser uma outra pegada. Vai ter muito conteúdo novo dentro do meu treinamento. Inclusive, eu estou encerrando as mentorias por causa disso, para poder focar nos meus projetos de canais Darks, para poder focar no meu treinamento. Vai ter parceria com novos produtores, onde vai ter aulas bônus dentro do meu treinamento, com pessoas que vivem de canal Dark. Vai ser uma outra pegada. Inclusive, o meu treinamento vai passar por uma repaginada até o final do ano. E vai ser um outro valor. Talvez ele vai ser só para o lançamento. Não vai ser mais aqui ao público, tá? O meu treinamento. Então, eu já estou avisando os amigos de antemão, que até o meu treinamento vai passar por uma repaginada total, tá bom? Olha só. Então, esses canais Darks aqui são canais que eu mostro para mentorados, tá? Mas tem muito projeto aí que vocês não... Na verdade, pessoal, quem me acompanha aqui não sabe, tá? Eu só vou mostrar realmente para mentorados. Mas eu estou sempre aqui tentando ajudar os amigos de alguma forma. Mas por que, pessoal, que eu faço isso? Porque eu quero pessoas comprometidas em fazer algo sério. Ninguém ficar confiando nada de ninguém. Eu não quero prejudicar o trabalho de ninguém, pessoal, tá? Eu agradeço aqui o meu mentorado, esse meu mentorado, meu aluno, tá? Eu agradeço por ele estar me autorizando. Ele falou para mim, John, não precisa nem falar meu nome. Não precisa nem mandar... Tipo assim, não coloca o meu contato lá. Ele não quer nem que, tipo assim, forneça o contato dele para entrar em contato para alguém ficar lá procurando ele, como é que ele fez e tal. Entendeu, pessoal? É o direito dele, tá? Mas ele está fazendo isso por gratidão ao meu trabalho aqui e pelo que eu tenho feito. Não, John, vai lá. Eu sou muito grato pelos ensinamentos que tu me passou aqui durante a mentoria. E hoje eu estou aposentado com o YouTube. Então, eu só tenho que agradecer por ele estar mostrando aqui o canal da arquidélia. E vai ter mentorados que vão autorizar, tá? Depois do nosso café da arquidélia, aí sim, eu vou direto para a tela do meu note 1. O segredo agora é só um pouquinho, peraí. Então, meus queridos, olha só. Para o vídeo não ficar longo, tá? O meu mentorado pediu para não mostrar o canal da arquidélia, o nome, tá? Então, vocês estão vendo aí que é um canal da arquidélia do Japão. É que aqui vocês teriam que traduzir, entendeu? Mas vocês talvez não vão conseguir traduzir aí. Aí vai ter que, tipo assim, gastar muito tempo aí porque não vai estar aparecendo o nome do canal aí, tá? Mas é um canal de budismo, tá, pessoal? Em algum momento, pode ser que alguém encontre aí no YouTube. Só que ele não me autorizou a mostrar. O vídeo mais em alta dele foi esse aqui de um mês atrás, tá? Ele pega imagens artificiais ali de um site onde ele pode ali pegar e... Inclusive aqui da Google também, tu digita ali sobre budismo. Ele sempre vai ter alguma imagem que tu pode estar usando de fundo. E uma voz sintética, né? Que tu pode estar usando do Eleven Labs ou do Clipchamp, tá, pessoal? E usando ali um texto de fundo e uma música de fundo. Ele modela esse canal da ARC de canais que eu já mostrei dos Estados Unidos de budismo, tá? Por quê? Porque tem um segredo da oferta e da demanda. No Japão, o budismo é uma das religiões mais predominantes, é no Japão. Só que as pessoas não se dão conta disso. As pessoas querem criar esse tipo de canal para a Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil e esquece do Japão, tá? Então, eu estou provando para os amigos aí. E só tem 37 vídeos até a data de hoje, tá, pessoal? Eu estou provando aqui para os amigos, ó, que o canal da ARC também, dele, está monetizado, ó. Ó, se eu der o Ctrl U, digitar a palavra monetize, Ctrl F, digitar a palavra monetize, vocês vão ver que está true. Se tivesse falso, o canal não estaria monetizado, tá? Ele não estaria perdendo o tempo dele fazendo vídeo aqui para o canal da ARC dele, tá? Os vídeos mais recentes estão aqui, ó, de um dia atrás, tá vendo? Esse de um dia atrás já pegou mais de 6 mil. Esse aqui de quatro dias atrás pegou 12 mil. Na verdade, olha só, ele não está fazendo nenhum vídeo por dia. Por quê? Porque ele já tem outros projetos, pessoal. Então, já não está dando mais nem conta de fazer um vídeo por dia nesse canal da ARC dele aqui, tá? Com 37 vídeos. Olha só, o canal foi criado agora, 1º de agosto. Eu acho que antes de entrar, no final de agosto, ele já tinha conseguido monetizar. Já pegou mais de 1 milhão e 300 mil views desse canal da ARC dele, tá? Em setembro, já estava monetizado. Então, de lá para cá, ele já recebeu já um pagamento. E agora tem mais um pagamento para receber. E nós vamos aqui no Social Blade, tá? Ó, nos últimos 30 dias ele fez mais quase 1 milhão de visualizações. O canal só está crescendo. Oferta e demanda, tá bom? E, ó, mais de 38.8k de dólares para poder receber. Ele me passou o RPM e o CPM dele, tá, pessoal? Ele me falou, eu acabei não colocando o print aqui dele. A gente ficou de passar o print depois. No depoimento vai ter. Mas ele falou que está acima de 2 dólares e 30 e poucos centavos também. Que é o mesmo RPM do meu canal de espiritualidade aqui no Japão. E vai ter vídeos que vai bater 3, 4, 5 dólares de RPM, tá? No Japão. Então, se eu multiplicar pelo preço do dólar, que está na faixa de 5 reais, ele faturou de 15 a 19 mil reais até a data de hoje. Não fechou. Quer dizer, o mês está fechando hoje, né? Dia 31 para todo mundo, os youtubers. Então, ele ganhou de 15 mil a 19 mil, tá? Porque o Social Blitz dá uma média para a CPM e a RPM de 3 dólares, tá? Eu já provei isso aqui para os amigos. Então, menos de 15 mil. Eu te garanto que ele não ganhou nos últimos 30 dias com o canal de budismo, tá? Lá no Japão, tá, pessoal? Por causa do RPM dele que é acima de 2 dólares. Estou provando para os amigos aqui. Urra! O segredo agora é outro. Lembrando que eu tenho algumas vagas para preencher da mentoria lá ainda, tá? Pessoal, me procura. Quem quiser saber sobre a minha mentoria. Mais informações aqui embaixo. Essa semana eu vou estar encerrando. E aí, pessoal, eu não sei quando é que eu retorno de novo, porque eu preciso focar nos meus projetos também, no meu treinamento de vida de imunização, dar suporte para os meus alunos e ir para o topo com vocês muito rápido. Urra! O segredo agora é outro! O segredo agora é outro!